Como tu sempre falou com a rapaziada, mano. Cara, cê sabe que pra falar é meio complicado, né? Porra, irmão, tu é português. Tu não é alfanabeta, é só falar, irmão. Entendeu. Tu é maluco, tu? É o quê? Fala do... Porra. Não, maluco não sou. Caralho, fala do teu jeito, mano. Não, cê é maluco, não. Mas eu não vou pegar agora, não, mano. Rapaziada, alguém tem...